Olá, minhas lindas, chiques e elegantes! Sejam muito bem-vindas de volta ao canal. O vídeo de hoje será sobre respeito, como ser uma mulher respeitada, respeitável em sua vida pessoal, no seu ambiente profissional, como ser uma mulher que inspira esse tipo de admiração e respeito nas outras pessoas. Lembrando que, assim, é claro que é muito fofinho pensar que todo mundo merece respeito, e eu concordo 100% que todo mundo merece respeito. Nós deveríamos tratar outras pessoas com respeito, não importa quem elas são, mas é claro que algumas pessoas inspiram mais respeito que outras, achar que todo mundo é absolutamente igual é uma coisa muito superficial, um pouco boba. Claro que algumas pessoas são mais respeitadas do que outras, e eu gostaria muito de, nesse vídeo, destrinchar algumas das características que vão te ajudar a atingir essa imagem, essa posição tão esperada. Então, vamos lá começar. Respeito não é demandado ou forçado, isso não existe. E, com certeza, não é através da agressividade que você demanda esse respeito, né? Pelo menos não depois do ensino fundamental, do ensino médio, né? Claro que ali, quando você é criancinha, né? A criancinha mais fortuna, maiorzinha, que coloca medo em todo mundo, é a criança mais respeitada, mas passou para a vida adulta, já não é assim que isso acontece. Como você começa a inspirar esse tipo de respeito nas outras pessoas? Por respeitar a si mesma. Você tem que tratar a si mesma com respeito. Se você não respeita nem a si mesma, vai ser muito difícil que as outras pessoas estejam inspiradas a te respeitar. Como você começa respeitando a si mesma? Você se importa com a sua apresentação, com a sua aparência. Então, é claro, você vai se vestir de maneira apropriada para cada tipo de ambiente. Não tem nada de respeitoso em sair por aí com um cropped em reuniões profissionais, ou com o cabelo todo bagunçado, ou assim, com aquela carinha de sono que você acabou de sair da cama e esperar que todas as pessoas te respeitem demais. Que mostrem que você tem respeito pela sua aparência, que você tem respeito por si mesma. Outras coisas também que são extremamente importantes. Você tem que saber a diferença entre o certo e o errado. Você se veste de maneira adequada para cada ocasião. Ou seja, você nunca vai aparecer com um vestidinho super curto, com um decote muito profundo, ou com um cropped para uma reunião de negócios. Você também não vai aparecer com um vestido longo de seda, para um passeio na praia com os seus amigos. Você sabe como se portar e você tem um certo tipo de maturidade. Você sabe que você pode contar consigo mesma. Ou seja, se você tem objetivos, você falou pra si mesma que você quer fazer uma certa coisa, ou atingir um certo objetivo, você se firma naquilo e você cumpre. Eu falo bastante sobre isso no vídeo sobre autoestima, então eu vou deixar o botãozinho aqui para quem ainda não assistiu. Assista lá porque vai te ajudar bastante também. Outras coisas que têm muito a ver também com maturidade. Você paga suas dívidas, não é? Você chega no horário correto, horário estabelecido. Ou seja, você não está atrasada sempre. Você cumpre com aquilo que você promete. Então, assim, fica muito difícil alguém ser respeitado se a pessoa está sempre falando uma coisa e fazendo outra. Ou prometendo algo e depois deixando pra lá. Fingindo que não ouviu. Ou seja, não é uma pessoa sólida, não é uma pessoa madura. Pessoas maduras tendem a instigar esse respeito nas outras pessoas. Porque elas têm esse nível de maturidade. Você tem que saber também a diferença entre o certo e o errado. Aquilo que é certo e errado é uma coisa que faz sentido pra você e aquilo que não faz sentido pra você. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas não adianta de nada você virar e falar Eu acho isso daqui errado, assim, assim, assim. E aí você vai lá e muda de ideia no dia seguinte, né? Você não sabe quem você é, você está sempre perdida. Enfim, para começar você tem que ter respeito por si mesmo. Você tem que tratar a si mesma com respeito. Agora que você está pronta para enfrentar o mundo, o primeiro ponto que eu vou trazer é Arrume a sua postura. Para quem já leu o maravilhoso livro 12 Regras pra Vida, do Jordan Peterson, é o primeiro capítulo dele. Porque realmente é importante. Se você está sempre caminhando dessa maneira, tentando se esconder, com vergonha de ser quem você é, será muito difícil as outras pessoas já terem algum tipo de respeito por você. Então, coluna ereta, ombros para trás, sem ficar forçando demais. Para quem quer saber um pouco mais sobre isso, como mostrar os pontos vitais, para que você mostre um certo tipo de vulnerabilidade, mas com confiança, com autoconfiança, eu recomendo demais que você siga a Juliana Bertelli. Ela fala tudo sobre postura. Então siga lá, Juliana Bertelli. Balerina profissional, ela sabe muito sobre esse assunto. E o Instagram dela é muito divertido, vocês vão adorar. Agora que você já tem uma postura maravilhosa, vamos passar para as habilidades de comunicação. Uma pessoa respeitável e respeitável geralmente sabe quando falar e como falar. Não é uma pessoa que não fala demais e também não fala nada, não tem nada a dizer. Vamos começar agora com quem não tem nada a dizer. Geralmente pessoas que não tem nada a dizer, ou elas são muito tímidas, o que na verdade também é algo bem, que não inspira muita confiança, não inspira muito respeito, porque você está sempre se escondendo, você tem medo de estar errado, você tem medo de desagradar. Ou também pode mostrar que você é uma pessoa superficial, que você não sabe nada com profundidade. Então eu recomendo de verdade que você tire alguns momentos do seu dia para pensar, pare de ter tantos conteúdos, consumir tantos conteúdos, conteúdos e consumir, 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 como se você fosse uma lata de lixo de conteúdos o tempo inteiro. Tire um pouquinho de tempo sem consumir nada, sentar consigo mesma para você aprender quem você é. Quais são os seus sonhos? Quem você é? Se apresente no espelho, alguma coisa assim. O que você quer da sua vida? Quais são os seus desejos? Quais são os sonhos? Que preço você está disposta a pagar para atingir esses objetivos na sua vida? O que você acha certo e errado, como já falamos anteriormente? Você precisa saber quem você é, para que você consiga até mesmo ajudar as outras pessoas, falar com as outras pessoas. Quando você não sabe nada com profundidade, quando você não sabe nem quem você é, ou quão ignorante você é em algum certo assunto, com certeza as outras pessoas não vão te olhar com respeito ou com admiração, porque nem você mesma se respeitaria se você estivesse no lugar dela, certo? Então você tem que saber as coisas com profundidade, com conhecimento. Tenha um propósito a falar. O que você quer com aquilo que você está dizendo? Você quer compartilhar algum conhecimento? Você realmente está genuinamente interessada naquela outra pessoa? Você simplesmente só quer divertir todo mundo daquele grupo? Não fique falando assim sem ter ideia do propósito, do porquê que você está falando, né? Uma mulher elegante é uma mulher com propósito, tem propósito em tudo o que faz. Então preste bastante atenção se você não está falando demais ou não está falando de menos. Saiba a hora certa, né? Tudo com muito equilíbrio. Como a nossa avó já dizia, peixe morre pela boca. Quando você fala demais, você tende a compartilhar demais, falar coisas que você nem gostaria de ter falado, né? Compartilhar partes da sua vida que você não gostaria de ter compartilhado para alguém que você acabou de conhecer. Falando um pouco demais do seu passado, compartilhando histórias que não vão te ajudar em absolutamente nada e chegar em absolutamente lugar nenhum. Então tenha aquele equilíbrio, aquele balanço. Não fale muito pouco, mas também não fale demais. Próximo ponto, tenha conhecimento de causa. Vamos imaginar aqui uma situação. Você vai assistir uma palestra de física quântica. É um assunto que você gosta muito. O palestrante começa aquele discurso com um erro de física absolutamente grotesco que mesmo qualquer leigo ou qualquer estudante do primeiro semestre conseguiu entender que aquilo ali é um erro. Já acabou o respeito que todo mundo tinha ali, né? Por que você está sentada para ouvir alguém que nem sabe o que está falando? Imagina você também, primeiro dia de trabalho e você conhece a sua nova gerente e essa nova gerente não sabe nada daquilo que ela está fazendo. E você consegue perceber, todo mundo percebe, na verdade, que ela conseguiu aquele cargo por outros motivos que não sejam as suas habilidades ou os seus conhecimentos. É uma coisa também, não adianta ela querer demandar respeito de todo mundo sendo que ela nem sabe aquilo que ela está fazendo. Com certeza é difícil respeitar alguém que não tenha conhecimento, que não tenha sabedoria, que não tenha tido experiências no dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. Então atinja a excelência naquilo que você faz para que você tenha conhecimento de causa e que você tenha sabedoria, experiências de vida para compartilhar. Seguindo essa mesma linha de pensamento, não tenha absolutamente nada de errado em não saber tudo sobre tudo. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe tudo sobre tudo. Então não tenha vergonha de dizer quando você não sabe sobre algum assunto. É uma das coisas que é um dos maiores prazeres da vida, juro que é, quando você está em uma roda de colegas ou uma roda de pessoas ali e está todo mundo com muitas opiniões ou falando muita coisa sobre o conhecimento específico que nós temos certeza que eles não fazem a menor ideia do que estão falando e aí você vai e fala, eu não sei nada sobre esse assunto. Não tenha medo de dizer que você não sabe quando você não sabe. Totalmente é tão normal hoje em dia que as pessoas têm opiniões tão fortes, mas tão fortes sobre coisas que elas não têm conhecimento nenhum. Parece que todo mundo tem que ter uma opinião política sem nunca ter lido absolutamente nenhum livro sobre política. Todo mundo tem alguma opinião sobre economia ou mercado financeiro? Todo mundo tem opinião sobre ciências comportamentais? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo quando, na verdade, elas não sabem nada. E quem sabe vai saber que aquela pessoa não sabe nada e vai ser um pouquinho de vergonha ali, né? Então não tenha vergonha de dizer que você não sabe. Aliás, as pessoas vão te respeitar muito mais por você assumir, admitir que você não sabe e que ou você vai buscar saber ou você não tem o menor interesse naquele assunto e pronto, do que se você ficar, né, tendo umas opiniões super fortes sem ter conhecimento nenhum que embase aquela posição. Então não tenha vergonha de falar quando você não sabe. Próximo ponto. Você não tem que agradar todo mundo o tempo inteiro. Nós tendemos a não respeitar muito pessoas que concordam com tudo e que estão desesperadas para serem gostadas, né, a todo momento. Sim, eu concordo com você. Aí vai conversa com outra pessoa. Sim, eu também concordo com você. Mas as duas estavam falando sobre coisas diferentes. Mas você só quer agradar. Você só quer ser gostada. Pessoas respeitadas são pessoas que sabem os próprios limites, sabem os próprios critérios e não baixam esses limites por outras pessoas. Então seja firme nesses seus limites, mesmo que você vá desagradar alguém. Se você se colocou para si mesma, eu não beijo no primeiro encontro, não beije no primeiro encontro. Se você colocou para si mesma, eu não sou a favor de fazer sexo antes do casamento ou antes de um compromisso firmado, você vai contar consigo mesma e saber que você vai manter aqueles limites, não importa se você vai desagradar ou não aquela outra pessoa. E como eu sempre digo, as únicas pessoas que ficam com raiva de você ter limites são aquelas pessoas que vão se beneficiar da sua falta de limites e critérios. Então não seja essa pessoa que está tão desesperada, tão aberta a todo mundo o tempo inteiro e quer agradar todo mundo o tempo inteiro e aí você chega em casa e você fala uau, mas eu não respeitei nem assim a mim mesma porque eu disse que eu não ia fazer tal coisa e eu vou e fiz só para agradar, só porque eu estava com medo de não ser gostada. Tenha limites e critérios, não tenha medo de desagradar. As pessoas que desagradam, né, não desagradáveis, mas as pessoas que sabem desagradar, que sabem dizer não, são pessoas respeitadas. E aliás, se você faz parte do Chique Club, não deixe de assistir a live, a importância de ser difícil e seletiva em amizades e relacionamentos. Próximo ponto. Aprenda a ter opiniões, aprenda a defender aquilo que você acredita. Se você vira e fala para alguém eu não concordo com isso e depois você não sabe nem como explicar aquilo, todo mundo vai achar, na verdade, que você está só repetindo igual um papagaiozinho, né, o que outra pessoa disse. Eu tenho uma live inteira no Instagram sobre isso, eu vou deixar o link aqui abaixo, que é para você aprender de uma vez por todas como defender aquilo que você acredita e, seguindo essa mesma linha de pensamento, não tenha vergonha de admitir quando você está errada. Então, se você começou o debate com alguém, você está firme em uma opinião, mas a outra pessoa te provou por A mais B, fez sentido naquilo que ela estava falando e você está convencida de que a outra pessoa está certa, não tenha vergonha de admitir que você estava errada, peça desculpas, se for necessário, e mude a sua posição daqui para frente. Não tem nada de errado nisso. Aliás, pessoas que nunca mudam de opinião, que nunca mudam de ideia, que são meio cabeça dura, não são pessoas muito respeitáveis, né? Pessoas completamente inflexíveis normalmente não são muito respeitadas pelas outras, né? São apenas cabeça dura porque querem ser cabeça dura. Então, se você percebeu que você está errada em alguma situação, não tenha medo de admitir esse erro. Próximo ponto é, tenha empatia e trate bem as outras pessoas. Todo mundo já conheceu aquele chefe que chega no escritório tratando todo mundo super mal, achando que é melhor do que todo mundo, né? Aquele artista que todo mundo sabe que é antipático, que é sempre... Trata todo mundo mal, com rispidez, com má educação. Não seja essa pessoa, né? Algumas pessoas podem se dar ao luxo de serem assim, apesar de que eu não concordo, mas elas podem se dar ao luxo de ser assim, como uma Miranda do Diabo Veste Prada, porque ela é tão boa, tão excelente, atingiu tão o topo que ela pode se dar ao luxo de ser assim. Depois ela se vê com Deus, não estou falando aqui de ser uma boa pessoa, não. Depois a Miranda lá se vê com Deus, né? Não é com a gente. Mas só pessoas extremamente fora da curva podem se dar ao luxo de tratar os outros mal, de serem mal educadas e ainda assim conseguir o respeito de todo mundo, né? Para a maioria das pessoas, assim não funciona e também não é uma coisa legal. Não acho que seja uma coisa que vai te inspirar a querer ser uma pessoa melhor. Se você trata todo mundo mal e com rispidez, quão chato seria se fosse todo mundo vermelho ou se todo mundo gostasse de amarelo, né? É uma coisa linda que nós somos pessoas diferentes e que escolhemos coisas diferentes para a nossa vida. Respeite as outras pessoas, as suas opiniões, os seus estilos de vida e aprenda com elas. E você não tem que pensar igual a todo mundo, né? Algumas das pessoas que eu mais respeito na minha vida, na verdade, nós discordamos profundamente em muitos aspectos. Nós temos estilos de vida completamente diferentes, tomamos decisões completamente diferentes, temos tipos de conhecimentos completamente diferentes uns dos outros, mas ainda assim eu tenho um grande respeito e admiração por aquela outra pessoa. Então, admita e aceite que as outras pessoas são diferentes. a liberdade é uma coisa linda que foi dada a todas nós e você só tem a perder em só escolher viver de um jeito, só aceitar um jeito de viver sem conseguir, sem se abrir a absorver conhecimentos e experiências das outras pessoas, né? Então, se fosse assim, fique ali só falando no espelho o tempo inteiro, né? Fica ali conversando com o seu espelho ou faça um blog e fala, gente, assista lá o meu blog, pronto, você não precisa conversar. Mas no dia a dia é uma coisa maravilhosa que nós podemos interagir com outras pessoas e trocar conhecimentos, experiências, enfim, aceite as diferenças. E só pra terminar, quero deixar muito claro que é importante que você saiba que ninguém, ninguém neste planeta inteiro foi respeitado por todos. É impossível você ter respeito e admiração por todos. Seria bem esquisito, aliás, se você tivesse admiração de todas as pessoas deste planeta Terra, com certeza não vai ser assim e saiba que você só é responsável pela sua reação, você nunca é responsável pela ação das pessoas. Então, se alguém te desrespeitou, se alguém gritou com você e você falou, não, eu não gosto que fale assim comigo, se você sabe impor limites e falou, eu não gosto que você fale assim comigo e a pessoa continua sendo mal educada, desrespeitosa ou alguma coisa assim, a única coisa que você pode fazer é se sentir mal por aquela pessoa, porque a vida dela deve ser um tanto miserável para ela precisar ser assim o tempo inteiro, não perca a cabeça, não perca a paciência, não desça do salto, não faça um escândalo por ninguém, porque isso aí vai estar na sua conta, como a pessoa trata os outros é na conta dela, mas se você desceu do salto, fez um escândalo, perdeu a cabeça, além de ser extremamente deselegante e não ser algo que demanda o respeito das outras pessoas, você só sai perdendo, né, tem aquela culpa que vem depois porque você sabe que você perdeu a cabeça, não faça isso, não se deixa levar e, como eu sempre digo, brincando, Deus já cuidou, não é verdade? Se aquela pessoa é feia, chata, escandalosa, bizarra e tudo de ruim que existe, Deus já cuidou dela, né, não tem o que fazer e se você quer aprender muito mais sobre como obter respeito, como ser uma mulher que sabe defender aquilo que acredita e se desenvolver pessoalmente para você ser a mulher bem-sucedida e maravilhosa que você nasceu para ser, não deixe de checar aqui o Chique Club, tá bom? Não deixe de dar like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acham desse tipo de assunto, se vocês querem que eu fale mais sobre isso e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!